Música Estamos de volta com você nesse momento tão especial Que é o momento da oração Nós vamos falar com Deus Orar é isso É falar com aquele que é o nosso Deus Com aquele que pode tudo Pode fazer o milagre Pode fazer infinitamente mais A gente olha para os pedidos A gente fala, poxa, parece tão difícil Tão complicado, tão triste Mas Deus é grande E Ele é maior do que qualquer complicação Maior do que qualquer coisa que é grande Ele é maior Ele é Deus Nós vamos orar hoje por uma mãe A Maria, que está muito aflita Porque o seu filho vai se casar E esse filho não fala com ela há mais de um mês Um mês, né? Ele está longe, distante, indiferente Nós vamos orar Isso pode ser com certeza uma obra de feitiçaria Macumbaria E pode ser também pela dureza do coração dele Mas Deus pode quebrantar esse coração E pode mudar E nós vamos orar tanto por ele Para que o Senhor venha libertá-lo E por essa mãe Para Deus dar graça, sabedoria a ela Em como lidar com essa situação Vamos orar também Para que o Senhor venha trazer de volta O esposo da Ana E o nome dele é Celso Vamos orar em nome de Jesus Para que haja restauração neste lar A Ana também pede pela vida da Silvia Ou libertação de Silvia Rosária pede pelo neto Davi O Davi está enfermo Vamos orar para Jesus curar a garganta dele Vamos orar também pelo Edson Baia Que está muito enfermo E ele precisa de um milagre na sua vida Ele é aqui de Manaus Vamos orar pelo Estevão Lucena Que é uma criança Ele está precisando também de cura Com problemas respiratórios Vamos orar por ele Nós vamos orar também pela Marlene Nós vamos orar pelo filho dela Que é o Marcos Antônio Vamos orar que Jesus venha libertar ele E salvar ele Amém? Isso é uma linda oração E eu sei que a mamãe Está intercedendo pelo filho dela A Rosália Pelo problema na sua vesícula Nós queremos que o Senhor Vai curar você Rosália Amém? Ela é de Manaus também Vamos orar também pelo Uma mulher Eu não estou entendendo o nome dela aqui Mas o filho dela Deixou ela Deixou a casa E vamos orar pela vida financeira Eu acho que ele deixou a família dele E voltou a casa da mãe Vamos orar que o Senhor Vinha dar sabedoria Para este homem Amém? E vamos orar pela Dora Cita Amém? Que ela pede oração Pela libertação E salvação Sueli Pela sua saúde Ela está no vício do cigarro Sueli Não para de ir para a igreja Por causa disso Você vai continuar Ah, porque eu estou fumando Eu não posso ir A igreja Ela é para pessoas imperfeitas Pessoas que estão lutando Contra o pecado E é lá que Deus vai te libertar É lá que o Senhor vai fazer a obra De libertação na tua vida Então vá para a casa do Senhor Continue louvando Vá porque o Senhor Quer tirar esse jugo Da sua vida Aleluia Vamos orar pela Francisca Vamos orar pela Juliane Pelo seu casamento Pela Shirlane Pela sua saúde Ela está angustiada Procure Deus Procure a igreja A casa do Senhor Shirlane Não fique só Sabe? Leia a Bíblia Salmos E o Senhor vai falar com você Para tirar essa angústia Do teu coração Nós vamos orar também Por todos que estão aqui E agradecer a Deus Pelo milagre Pela Francisca Que fala o seguinte Eu orei Pedir oração Pela minha filha Cláudia Estava muito doente Mas Jesus curou ela Isso aqui é lindo Porque isso aqui Vai estimular a nossa fé Porque Deus responde orações Pai Em nome de Jesus Nós chegamos A tua presença Com a causa do Edson Senhor Venha curá-lo Pai Venha curar Senhor Este netinho Que está com garganta Enfermo Senhor Este outro neto Que está com problema Também Senhor Nós pedimos Senhor Pela vida Pela vida de cada um Aqui Senhor Venha curar Libertar Salvar Venha Senhor Jesus Fazer aquilo Que ninguém pode fazer Só tu podes libertar Suelido rumo Só tu Senhor Podes tirar a angústia Do coração da Shirlane Só tu Senhor Podes endireitar Senhor Esse relacionamento Senhor Que a Fabiane Está precisando Senhor De cura Senhor Só tu Senhor Podes abençoar A Cláudia Senhor Neste momento Com cura Senhor Ela já foi curada Nós te louvamos Só tu Senhor Podes curar Adorar si Só tu Senhor Podes fazer a obra Porque tu és Deus Pai Nós te pedimos agora E cremos Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Pai Amém Amém E amém Jesus é fiel E Ele responde Ore Peça a Ele sabedoria Peça a Ele graça Porque Ele dá Amém E peça pra Ele Que hoje Você e eu Venhamos diminuir Ficar menor Pra que Ele fique grande E cresça E fique maior Na nossa vida Vamos fazer essa A nossa oração Em João capítulo 3 Versículo 30 Amém Fique na paz Fique na graça Do Espírito Santo Na comunhão dele No amor de Deus Amém E até o nosso Próximo programa Se Deus assim Permitir Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim